Quem não é normal? Quem é? A sociedade que diz que não somos normais. Eles precisam de tratamento. Quem não é normal? Os políticos que roubam. Eles, simples, DLT, dentro do manicômio, se tratando com a mesa de força. Isso é verdade. Você teve experiência com internação? Sou eu. Passou por internação? Eu me internei quatro vezes. E eu internei em Florianópolis, eu me internei quatro vezes. Eu fui para a casa da mãe, né? Eu fui para lá, parece que foi para me despedir dela. Daí, olha, parece que é assim. Queremos respeito pela cidade de Jaregó do Sul. Quem é preso? Tudo no manicômio. Quem é preso? Olha o câmera. Mais alguém que passou por internação? E eu quero falar mal um pouquinho. Além do faldeiro? Eu quero falar mal um pouquinho. Ó, hoje eu escrevi numa bandeira ali, que quando eu era são, eu tinha vários amigos. Eu tinha cheque, eu só dava cheque predatado. Eu fazia festa em casa, eles traziam cerveja, bebida. Hoje eu não tenho nenhum amigo. Os amigos que eu tenho é o que não cabra. Mas alguém aqui conhece algum hospital psiquiátrico? Já passou por essa experiência? Ela tem um depoimento de um internamento que ela fez há uns dias atrás. E houveram algumas coisas que ela gostaria de colocar para as pessoas. Como ele colocou, tomar remédio sempre para não ter que passar pelo que ela passou, né? Para ser internado. Hoje é um dia, desolando tudo demais. Dia hoje, maniforneal. Feche os maniforne. Feche os maniforne. Hoje é um dia, desolando tudo demais. Dia hoje, maniforneal. Dia hoje, maniforneal. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA